Eu sinto por fé em meu coração A Tua presença, Senhor Jesus Por ela eu vivo em comunhão Guiado por Tua divina luz Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel Salvador Reinar lá no céu onde tudo é luz Contigo irei, meu Jesus As Tuas promessas, ó Salvador Em meu coração quero conservar Por elas desfruto do Teu amor Enquanto na terra peregrinar Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel Salvador Reinar lá no céu onde tudo é luz Contigo irei, meu Jesus Transborda de bênçãos Meu coração alegre Me sinto em Ti louvar Em prova, angústia ou aflição A Tua presença vem me alegrar Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel Salvador Reinar lá no céu onde tudo é luz Contigo irei, meu Jesus Em ti me alegro, Senhor Em Zugro, as tuas am jewels A Tua presença vem Economic